A Romanel já vai completar 25 anos e o sucesso, gente, é total. Eu vou conversar com a da Hilton Barbosa, este homem que trouxe a Romanel para o Acre e proporcionou para muitas mulheres e muitos homens também, sucesso com Romanel. Porque é uma renda extra que garante mais felicidade, mais alegria para quem revende. Era disso que a gente estava falando agora, porque Romanel, às vezes, é um sonho não só de consumo, mas de venda também, não é, senhor Daílto? Que prazer falar com o senhor, parabéns. É verdade, a satisfação é muito grande de estarmos aqui juntos, falando, e falando com você, porque sou uma pessoa de credibilidade no mercado e que leva o nosso produto às residências das pessoas e que divulga. Eu fico muito feliz. E a Romanel é muito simples de trabalhar com a Romanel. Eu sinto muito orgulho de trabalhar com esse produto, com o produto Romanel, que ela está antenada no mercado e no segmento da moda. É a única empresa do segmento que participa do maior evento da América Latina, que é a São Paulo Fashion Week. E, na realidade, se eu fosse falar de Romanel, eu ficaria aqui o dia todo só de Romanel. Um negócio muito interessante que eu sempre gosto de falar, que se você pegar o ano comercial, que é 365 dias, e dividir pelas quantidades de peças, vai dar em torno de 3 a 4 produtos diários. Você imagina isso, trabalhando em uma empresa dessas, não é? Você fica... é orgulho muito grande de trabalhar nessa empresa. É verdade. E o orgulho é tão grande que hoje a Romanel promoveu essa festa para coroar essas revendedoras merecidamente, não é, senhor Adaito? Porque revendem, são apaixonadas e apaixonam quem compra. É verdade. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, os nossos parceiros, nossos revendedores, as pessoas que trabalham com o Romanel, né? E que, na realidade, vai chegando o Natal, vai chegando o Ano Novo. É muito importante de a gente sentir esse calor humano, de estarmos juntos com essas pessoas que o ano todo, tem pessoas aí que estão nove anos conosco aqui na empresa, e de estarmos juntos. Não apenas no Acre, na Amazônia e no Brasil, mas em mais de 50 países. Essa é a sua, Romanel. Eu tenho o prazer de falar com o gerente mundial, Romanel, vamos dizer assim, o Fernando Costa, essa simpatia. Até porque todo mundo que trabalha com o Romanel, além de ter muito bom gosto, é muito simpático. Fernando, que surpresa, que alegria você no Acre, nessa festa que reúne as grandes personalidades de vendas da Romanel no Estado. Parabéns, que bom que você está aqui. Não, o prazer é todo meu. De antemão, boa noite, Mirla. É sempre um prazer poder intuir um pouco desse trabalho que a gente já realiza há 24 anos. De antemão, eu queria salientar o seguinte, próximo ano a Romanel está fazendo 25 anos. Bodas de ouro. Bodas de prata, perdão. Prata, bodas de prata. E aí estamos preparando uma série de surpresas. Eu tenho absoluta certeza que o empenho será redobrado para que o ano que vem seja um ano de muita prosperidade para todos nós. A título de mundo, é verdade sim, a Romanel, ela já é estabelecida nos cinco continentes, uma empresa de muito empreendedorismo, como a gente havia conversado. Nós estamos aí estabelecidos já nos cinco continentes, mais de 50 países trabalhando. A empresa, ela é realmente reconhecida, líder de mercados em algum desses países. E pela primeira vez aqui no Acre, felicíssimo, encontrei aqui uma excelente e agradável companhia do Adailto, que é uma pessoa que nos representa de forma extremamente responsável, não é? E sei que aqui estamos com os campeões, as estrelas, essa noite. Então, eu tenho absoluta certeza que Doravante será de muito mais crescimento. Com as grandissíssimas e especiais gerentes Romanel, Ruth Araújo, Luciana Monteiro e as Romanetes, aqui no cenário Romanel desta noite, a gente conversa sobre esta noite que é muito especial. Especial porque ela coroa as mulheres e homens que fazem Romanel ser uma realidade brilhante no estado do Acre. Por quê? Quem brilha é quem compra e também quem vende. Não é isso, Luciana? Fala pra gente desse sucesso. Sucesso total da Romanel. Mais uma vez, um encontro de revendedoras. Nada mais justo do que elas. Elas merecem uma festa dessa. Ainda melhor porque elas são guerreiras, estão aí divulgando a nossa marca, vendendo qualidade e ganhando muito dinheiro. Você que está em casa também, não deixe de ganhar dinheiro com a Romanel porque é maravilhoso. É verdade. Gente, olha, eu tenho amigos, parentes que vendem Romanel e se dão muito bem. Por que não você? A lourinha da Romanel, Ruth Araújo, todas muito simpáticas. O sorriso que essas meninas nos oferecem quando a gente chega em uma loja Romanel, é demais, gente. É sempre uma felicidade estar em uma loja Romanel. Vou falar aqui com a Ruth. Ruth, a característica de quem vende Romanel é felicidade, né? E muito brilho, claro. Com certeza, a Romanel, como sempre, é um sucesso, né, Mila? É tanto que a Romanel em si é uma empresa que já tem há 24 anos no mercado, é referência nesse ramo de semi-joia, né? E a Romanel, como todos sabem, sempre é destaque. E hoje nós estamos aqui com uma festa linda para todas as nossas construtoras Romanel. A gente se dedica, a gente quer sempre dar o melhor, tanto eu como a Luciana, que estamos na frente dessa equipe. E assim, para a gente, é maravilhoso. Olha, tem muito mais neste programa, não vai perder nada. E olha, eu quero agradecer a Face Clean Beauty Center através das suas super head stylist, a Débora Gomes e a Lilian Hartmann, que, super preocupadas com o visual da apresentadora, mostram para você as tendências para este final de ano e verão. Por isso, confira as novidades sempre na Face Clean Beauty Center e os seus profissionais requisitadíssimos e muito competentes. Esse cabelo, fazendo assim uma divulgação do Chanel que está em alta para você e uma maquiagem de verão especialíssima. Confira as novidades de Face Clean e Face Clean Beauty Center. O telefone aparece no seu vídeo. e aí